vamos lá vai no google cofundante rio chegou no site primeiro que havia no site entrou jogar se já foi o requisito já tem um código atualizado vai download rio beleza mais uma vez você tem que já tem que estar com o código 4 instalado atualizado para estar aqui senão faz o outro vídeo tá beleza vai no de baixo aqui vai baixar direto mas por favor vai no de baixo isso que vai entrar no site do moddb do cofundante rio tá entrou lá você não vai estar logado pode clicar que vai baixar ele vai baixar só que bem lento então vai lá em cima cria conta que seu usuário seu e-mail bota seus dados aí quando criava confirmar seu e-mail depois você loga no moddb com a sua conta nova logo a beleza pode fechar voltando no site clica lá de novo tranquilo ó tá logado com o nome clique em download ele vai baixar aguarda que ele vai baixar ele vai iniciar o download tá salva aí no qualquer lugar do seu hd download pode ser o padrão mesmo espera terminar tá enquanto isso você pode dar uma ajuda no trabalho né cara clicar lá em sumari você vai lá embaixo na direita ó dá sua nota pro projeto escreve um review maneiro para o projeto e dá um send para mandar as informações para avaliar o projeto os mais bem avaliados vão disputar o mod of the year do ano que vem entre os melhores do ano 2021 eu sei que vai ser difícil com a of the rio disputar porque é um mod praticamente para brasileiros praticamente só brasileiros vão jogar mas se a gente se unir a gente pode chegar longe nisso mas só um mod brasileiros para brasileiro chegar pelo menos entre os cem últimos finalistas do melhor mod do mundo seria muito maneira vocês puderem me ajudar já agradeço beleza então tá terminando aqui de baixar eu deu uma adiantada no vídeo para ficar muito longo tá você pode fechar a tela aquela tela do moddb vim aqui já tem as instruções da instalação que tem que copiar na raiz do seu quad 4 a raiz é aonde o seu com o seu com o fd4 está instalado entendeu o meu tá em é barra jogos barra quad 4 aí tem que ver onde você instalou o seu tá simplesmente copiar vai fazer download copia pra lá lá baixei mostrando que eu baixei baixei em download mesmo bem padrão vou mover no control x vou botar dentro da parte do quad 4 a jogos quad 4 onde está o exe dele tá vendo copiar aqui eu movi no caso mais fácil como você quiser mova ou copia terminou só botão direito em cima dele escolher extrair aqui o extract rio depende da versão do seu em raro ou em zip que for que você tiver instalado aí manda subscrever tudo sim pra todos ele vai descompactar todos os mapas e o mod vai atualizar o seu quad 4 se você já tinha o quad rio beta ele vai atualizar tudo entendeu por isso que ele pede para sobrescrever ele não mexe nos seus arquivos do quad 4 no caso nesse 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 nessa máquina que eu estou testando aqui ele já tinha o beta instalado tá só aguardar terminar aqui bora terminou clica no reinstall no diretor que foi criado ali tá vendo dá um duplo clique aí no instalar ele vai fazer tudo automático para você e vai copiar tá vendo tudo feito com sucesso pode fechar no segundo as regras é só ler aqui que está escrito tudo que tem que ser feito ele já criou o atalho do seu desktop tá vendo ó tá criado só ajeitei aqui para botar junto com os outros criou já está instalado duplo clique nele ele vai rodar a primeira vez ele vai demorar um pouquinho mais para rodar mas depois é mais rápido vamos lá ok tudo certo funcionando testar só clicar em entrar em combate que estou entrando no jogo na hora vamos lá vamos fazer um teste aqui rapidinho essa conta aqui é até do meu filho rs e aí vamos lá chegando no rio beleza Beleza. Escolheu um lado automaticamente. Escolheu uma classe. Que satisficasse o meu filho aí. Guardando pra entrar. Uma galera jogando aí já. Pronto. Tô jogando. Tudo beleza. Muito fácil. Plena arrebentado. Não deixa o alemão chegar. Olha a bomba no lugar. Copia! Muito longe. Opa! Arrinha boa. Vou tentar plantar essa aqui. Antes de parar o... Tomei. Então é isso galera. Molinho, molinho. Bom jogo. Bora sangrar. Abraço.